Fala galera, é com imensa satisfação em falar com você, esse vídeo está sendo gravado dentro do carro porque a tendência é que o Esporte Clube do Recife tem o mais novo sócio, mas antes de eu falar aqui o assunto, o vídeo, você por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nossas lives, de segunda a quinta-feira, sempre às 7 horas da noite, nossos vídeos diários, 8h30, 11h feito esse e 16h como já está agendado de hoje, o vídeo de hoje é um vídeo para todo o torcedor do Esporte e é um artista muito bem conceituado, global, mundial e eu digo a você, ele já sofreu com o Esporte, já sofreu com alguns conselheiros, quer dizer, o conselheiro, inclusive, entendeu, é um vídeo que eu digo que é o seguinte, esse vídeo tem muito a viralizar, esse vídeo tem muito a viralizar mesmo, por quê? Porque a pessoa que eu vou falar agora é um cara, é um ex-BBB, entendeu, é um ex-BBB e Gil do Vigor foi, nos últimos anos, a celebridade mais reconhecida no ramo futebolístico, tanto no quesito espontâneo, tanto no quesito global que ele é, tanto no quesito sem maldade, é um grande economista, e aí o que é que aconteceu? Ele se associou ao Esporte Clube do Recife, hoje, chegou uma carta, botou nas redes sociais, um cara que tem para mais de 10 milhões de seguidores, e eu digo a você o seguinte, por um conselheiro, Gil do Vigor sofreu, Gil do Vigor sofreu, vou botar aqui, para existir preconceito, não é para existir, mas escutem o que o conselheiro, o ex-conselheiro falou. Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele, ou no bordel, ou no onde ele quisesse, para mim não estava nem aí, ela foi dentro da ilha do retiro, não é, rapaz? Isso é desmoralização, isso é ausência de vergonha na cara, é isso que a gente está vivendo, esses tempos novos que estão falando, é isso, não tem mais respeito, filho não respeita pai, pai não respeita filho, não respeita irmão, e aí vai, não tem amigo, não tem, é isso aí, é a depravação, isso é o retrato do legado que o PT deixou para a gente, é isso aí, é exatamente isso. Isso mesmo pessoal, isso mesmo, Gil do Vigor merece ser sócio, merece ser benemérito, que é um plano que não paga, entendeu? Eu acho que Gil do Vigor representa o Esporte Clube do Recife, se ele está nos Estados Unidos, na mala dele, vai a câmera do esporte, se ele está em Rio Doce, como ele mora no Janga, pegando o Rio Doce CDU, ele não pega mais, mas ele está com a câmera do esporte, e eu digo a vocês, torcedor do esporte, que Gil do Vigor merece mesmo, como está aqui nessa foto aqui, no Instagram dele, ele é o novo sócio do Esporte Clube do Recife, se emocionou nas redes sociais, e eu digo a você, digo a você, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre Gil do Vigor, se ele merece mesmo ser sócio do esporte, que eu acho que ele merece, e eu quero saber a sua opinião, torcedor, eu quero saber a sua opinião, se a homenagem é válida, se não é, eu acho que não existe não ser válida, né? É validíssima, é validadíssima, o número é esse mesmo, entendeu? E vamos embora, vamos embora, um abraço, deixa teu like, compartilha, e pelo Esporte Tudo. Fala galera, Chibata, beleza? Até a próxima.